Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo que vocês amam, que é mais um da série Pagando Pouco Esse vídeo vai ser um Pagando Pouco que vocês estavam pedindo demais E a gente pretende gravar bastante desses vídeos nesses 30 dias E pra começar, pra estrear, nós vamos fazer desse corretivo aqui Que é o Natura Faces da... da Natura? Jura, Agnes Vocês já devem ter visto ou no meu Instagram, ou na fanpage, ou no Facebook Que a gente sempre posta dele, a gente ama esse corretivo, tipo muito, muito, muito mesmo É o corretivo nacional, assim, favorito da gente, assim, sem dúvidas Ele é muito bom, ele é grossinho, então ele cobre muito bem Mas ele cobre muito bem olheira, espinha, manchinho Ele cobre tudo, gente, tudo, juro Você passa assim, ó, pode tanto passar com o dedo, com o pincel É o... ele cobre Se eu não me engano, ele tem três tonalidades Esse que é o claro que a gente usa, o médio e o am... não sei se é amendo ou é Não, é pra não falar errado É, é um marronzinho, assim, que... Só que assim, a nossa olheira é marrom E a gente tem algumas espinhas, algumas manchinhas de espinha A gente tem aquelas coisas, muita coisa pra cobrir Então isso aqui dá muito certo A gente pega o mais claro, mesmo sendo uns tons, uns dois tons, né Mais claro que a nossa pele Ele serve tanto pra cobrir a olheira, já dar aquela iluminada no olho Dar aquela iluminada no nariz e ainda cobrir as espinhas É tipo um... um envio, sabe E mesmo ele sendo pequenininho, assim, e vindo 10ml de produto Ele dura muito O nosso primeiro a gente recebeu de uma loja É... em fevereiro do ano passado É, vai fazer um ano E ele acabou em dezembro, né Gente, durou muito Então se você quiser ver como que é a aplicação dele A textura, a cor, como que cobre a nossa... olheira Essa é a quantidade do vídeo que vai mostrar o passo a passo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Viram, meninas? É muito fácil de aplicar e ele custa apenas R$13,50, R$12,50, depende de onde você for comprar. Nós pagamos, acho que o primeiro a gente recebeu de uma loja e esse que é o nosso segundo tubinho, nossa bisnaguinha, nós pagamos acho que R$13,45, R$12,00 em uma loja que revende na tuba, sabe essas que você compra na hora, pronta entrega, mas eu já vi até por R$11,00 e pouquinho esse corretivo, gente, é muito bom. Então como a gente já disse, tem resenha no blog completinha, com foto do antes e depois, como a gente fez aqui no vídeo, então se você quer... como que eu posso dizer? Se aperfeiçoar sobre esse corretivo, é só entrar no blog. A Natura assim ó, arrasou nesse corretivo, sério, arrasou, sério, compra gente, vocês não vão se arrepender, juro, a gente não tá recebendo pra falar isso, mas o corretivo é tão bom, que eu quero muito que vocês testem, porque é muito bom mesmo. Então é isso meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado, a gente tava louca pra passar essa informação pra vocês, e a gente também tem muita coisa boa e barata pra passar pra vocês, então fiquem ligadinhos aqui no canal, esse é apenas o segundo vídeo do especial de 30 dias, então entrem aqui todos os dias que vai ter novidades para vocês. E se vocês gostam desse quadro, dá curtir aqui embaixo, dá um curtir pra gente saber, porque a gente grava bastante. E se você já testou, se você tem, se você vai comprar, deixa aqui embaixo pra gente, pra gente saber o que vocês acham também. Que é muito importante a gente saber a opinião de vocês, pra gente também ter uma conversa assim, é muito, muito legal isso. E é isso! Não se esqueçam de passar aqui amanhã e depois de amanhã, e durante esses 30 dias que vão ter vídeo todos os dias, e depois desses 30 dias nós vamos postar vídeo segunda, quarta e sexta. Então, agora sim, super beijo pra vocês, e até amanhã! Tchau! Olá, meninas! Aê, vamos parar de falar e eu te dei um tapete, eu vi que eu te batizei... Que é muito importante a gente saber a opinião... a opinião... a opinião. A opinião. A opinião. Não se esqueçam de... Deixa eu falar... Não se esqueçam de passar aqui... Não se esqueçam de passar aqui... Que é essa anima? Olha a anima! Olha a anima! Oi, olha a anima! Olha a anima!